E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu resolvi fazer um vídeo de umas das armas que eu mais gosto de atirar e umas que eu também queria ter e futuramente quero ter. Eu quero falar um pouco pra vocês sobre o rifle Winchester. Ele foi fabricado por Oliver Winchester. Ele foi o quê? Ele foi baseado no modelo fuzil de alavanca, o modelo Enron. O Winchester fez o seu primeiro rifle em 1866, criando o modelo 66. Ele era como? Ele era no calibre .44 e ele foi conhecido muito como o nome de Yellow Boy. Após o modelo 66, que foi muito bem nas suas vendas, ele fez o modelo 1973, que foi o modelo que é conhecido como aquele que conquistou o oeste. O modelo 73 era fabricado no calibre .44x40. E era um calibre que ficou muito conhecido naquela época por causa do modelo do rifle Winchester, o modelo 73. Esse armamento era um armamento muito bom, ele era um armamento muito preciso, era um armamento muito fácil de se manutenir e de se usar também. O rifle de 1873, ele também foi fabricado nos calibres 38x40 e 32x20. Esses mesmos calibres eram utilizados naquela época nos revólveres. Isso era bom por quê? Porque a pessoa poderia carregar mais de um armamento, só que ia carregar o quê? Somente um tipo de munição. E isso era o quê? Uma evolução e uma praticidade naquela vida. Falando um pouco do papo amarelo, eu esqueci de comentar, o rifle era o nome de papo amarelo porque embaixo dele era em latão e era um latão amarelo, na cor do latão. Eu vou colocar uma foto pra vocês pra vocês terem um pouco da ideia de como que ele era. Então, esse é praticamente o rifle, eu só queria falar uma cunha rápida, acabou de cair a bandeira. Então, continuando com o livro pra vocês, teve um problema aqui na gravação, a minha bandeira caiu. Porém, só pra encerrar, esse é o modelo do rifle que eu mais gosto, que eu mais admiro. Ele foi fabricado de 1803 até 1923. São quase 50 anos de fabricação. É um rifle que, se puder, eu quero comprar e ter na minha coleção. Agora eu vou colocar um vídeo atirando, infelizmente, no modelo da Winchester, também não é no calibre 44x40. Eu tô atirando com um rifle, se eu não me engano, é o de 20 polegadas, da Taurus, em calibre 38. É o que tinha no clube de tiro pra atirar. Infelizmente, não vai ficar tão preciso o espaço porque a arma não é minha. Se eu fosse minha, obviamente, eu tenho mais tempo de treinamento com ela. Então, pessoal... E aí? Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.